O ano inteiro Comprei surdo e tamborim pra ver Gastei tudo em fantasia Que era só o que eu queria E ela jurou desfilar pra mim Minha escola estava tão bonita Paraiá, era tudo que eu queria ver Em retalhos de sede Eu dormi o ano inteiro E ela jurou desfilar pra mim Mas chegou o carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Mas chegou Mas chegou O carnaval E ela não desfilou Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei Minha escola estava tão bonita Era tudo que eu queria ver Era tudo que eu queria ver Era tudo que eu queria ver Eu chorei na avenida Eu chorei na avenida Eu chorei Não pensei que mentia A cabrocha que eu tanto amei A cabrocha que eu tanto amei Tá com amei Não pensei que mentia A cabrocha Vem mulher Pra ser a namorada